Olá, bom dia, bem-vindo à aula de hoje, uma aula super importante para você que vai fazer um projeto gráfico, seja ele uma embalagem, seja um cartaz, seja o que for. Se você vai fazer um projeto gráfico e vai precisar enviar isso para uma outra pessoa, é muito importante que você faça o correto fechamento do arquivo para que a pessoa receba o arquivo da maneira que você está visualizando aí na sua tela. Agora atenção, a maneira que você está visualizando não significa que vai ser exatamente a mesma cor. Se você está vendo na tela e outra pessoa vai ver em outra tela, pode ser que exista uma diferença aí na calibração, nas configurações de cada monitor e a cor sai um pouquinho diferente e quando você imprime esse projeto, a diferença acaba sendo até maior. Isso porque a gente tem na tela a luz projetada formando a cor e na impressão a gente tem a mistura de tintas formando a cor. Então se você quiser ter um pouco mais de precisão ali na questão da cor, você pode trabalhar aí com um catálogo de cores, um catálogo de cores impresso para você visualizar os códigos de cor e como que fica no papel. Você pode ter um monitor calibrado também e claro, fazer sempre teste de impressão para não ter nenhum tipo de surpresa ali na hora. Bom, mas isso falando de cor, que não é um assunto específico dessa aula, né? Vamos falar de fechamento de arquivo. A gente vai trabalhar com esses vários tópicos que eu ressaltei aqui, começando pela sangria. Sabe o que é sangria? Sangria é o seguinte, na hora que eu tenho um documento como esse daqui, que está ocupando toda a folha, digamos que eu tenha um probleminha ali na hora, seja da impressão, seja na hora do corte dessa folha, e aí ao invés de eu ter a folha assim certinha, eu vou ter a ilustração acabando e um pedacinho da folha ali sem tinta aparecendo, papel aparecendo, papel branco. O que aconteceu? É um erro, né? É um erro no processo aqui produtivo, de impressão, de corte, enfim, que acabou causando algo que a gente não esperava, a gente não queria isso daqui. E a sangria, ela vem para evitar esse tipo de problema. Como é que eu vou fazer então para conseguir aplicar a minha sangria? Bom, eu vou vir aqui em arquivo, venho em configuração de documento, tem aqui a opção de sangria. Muda sua unidade de pixels, né? Que é o padrão para milímetros, se ela não estiver em milímetros, e coloca uma sangria de 3 milímetros. Na hora que mudou a primeira, automaticamente, se tiver com essa correntinha ligada, ele já vai mudar as outras. Está feito então? Não vou ter mais esse problema? Não, não está feito ainda. Calma aí, você tem agora uma indicação da margem aqui, essa margem externa de segurança, digamos assim, que é a sangria. Só que ela não está preenchida ainda. Se você for aproximar aqui, você está vendo que não tem cor aqui. Então, se você for imprimir e der um errinho, vai continuar tendo aquele problema ali que eu mostrei. Como é que a gente evita isso? Vou ampliar essa minha tela. Então, vou botar ali, ocupando toda a minha sangria, a minha imagem. Aqui, vou ampliar também. Passou um pouquinho, não tem problema. Se eu quiser ser mais perfeccionista, eu posso depois criar uma máscara de recorte para manter o tamanho dentro ali dessa margem da sangria. Mas o importante é que você ocupe toda a área de sangria. Agora, eu vou ter essa segurança de que se eu imprimir e tiver algum tipo de problema, não vai ficar aparecendo aquele branquinho, aquela lista branca que eu mostrei para você. Não esquece que tem que preencher a sangria. Não basta configurar ela, certo? Bom, próximo passo. A sangria que eu mostrei aqui para você, ela funciona quando eu tenho a impressão de uma tela, de uma folha inteira. Então, a folha inteira está preenchida. Mas não vai ser sempre essa a situação. Pode acontecer de você ter uma outra situação aqui. Como, por exemplo, eu quero imprimir e recortar simplesmente essa estrelinha. Não tem uma folha inteira, é só a estrelinha ou várias estrelinhas que eu tivesse aqui. E como é que eu vou fazer para garantir que não vai ter aquele problema e cortar e aparecer um pouquinho do branco? Eu vou fazer também uma sangria. Como é que eu faço? Eu vou vir aqui, selecionei, no caso, a minha forma. Venho em Objeto, vou vir em Caminho e venho na opção Deslocar Caminho. Aqui você coloca 3 milímetros, dá um OK e olha o que aconteceu. Eu tenho agora a minha forma interna aqui, certo? Que é o que eu quero realmente. E tenho essa forma externa, que é uma extensão ali com a sangria, né? Eu vou até mudar a cor ali só para você enxergar melhor. Ó, eu fiquei com essa forma aqui externa. Claro que ela vai ser preenchida como ela estava antes. Se eu deixo assim, não adianta de nada eu ter a minha sangria, ok? Então, tome esse cuidado. Faz a sangria, seja uma sangria de folha toda, seja uma sangria para um objeto específico, né? Um objeto que não ocupe toda a folha. Isso vai evitar problemas. Outro cuidado que você tem que ter é quando você tiver textos no seu documento. Porque se você mandar um arquivo gráfico, né? Com um texto para uma outra pessoa, talvez aquela fonte que você ficou procurando por muito tempo, né? Aquela letrinha específica que ficou linda no seu trabalho. A pessoa, se ela não tiver aquela fonte instalada no seu computador, o que vai acontecer? Vai ficar desconfigurado. O programa vai automaticamente mudar para uma outra fonte qualquer. E aí, acabou com todo o seu trabalho de procurar uma fonte maravilhosa que combinasse bem com o seu projeto. Então, para a gente evitar esse problema, a gente vai converter o meu texto em formas. Você pode também mandar um arquivo da fonte para outra pessoa, mas, tipo a do geral, se você não vai precisar editar esse texto, o melhor caminho é você realmente converter ele em formas. Como que eu faço isso? Bom, eu vou precisar selecionar, no caso aqui, o meu texto, né? Então, eu vou fazer a seleção do texto. E vou apertar Ctrl, Shift, O. Eu vou mostrar para você, mas eu já vou desfazer. Você já vai entender por quê. Apertei Ctrl, Shift, O. O que aconteceu? O que antes era texto, texto editável, agora é forma. É, no caso, uma forma, né? E formato de texto. Por que eu disse que eu ia desfazer? Porque, propositalmente, eu não sei se você reparou, eu deixei um errinho aqui, ó. Está duplicado esse E. E agora, eu tenho não mais um texto editável. Se eu quiser mudar isso daqui, eu não consigo mudar com facilidade. Porque isso aqui não é mais texto, é uma forma. Então, vou voltar aqui, dei um Ctrl Z, agora é um texto novamente. Então, eu vou vir aqui, editei, né? Agora está certinho. E antes de eu converter qualquer tipo de texto em forma, você viu que pode ser importante você editar o texto. Então, você não vai simplesmente converter tudo em forma e deixar ele assim. Você vai primeiro vir aqui, duplicar a camada de texto, deixar a camada de antes ali como backup. Então, texto backup. E aí, nessa cópia aqui do texto que você fez, né? Nesse texto cópia aqui, essa camada a mais, essa sim, você aperta Ctrl Shift, ó, e você converteu ela em forma. Agora, você evitou tanto o problema da pessoa receber e estar desconfigurado, quanto o problema de você não ter mais esse texto disponível para ser editado, no caso de alguma necessidade de mudança. É muito importante fazer essa camadinha de backup, certo? E, obviamente, a conversão também. O próximo ponto que a gente vai ver é em relação aos links. O que é isso? Link é quando tem uma imagem que é externa ao programa, né? Que é externa ao meu arquivo. Então, essa placa, no caso, eu fiz ela no Photoshop. Ela não era originalmente até aqui. E trouxe ela aqui para a minha imagem. E essa imagem, ela pode vir de duas maneiras diferentes. Ela pode vir ou incorporada ou com um link externo. O que acontece? Quando eu tenho ela como um link externo, ela está aqui e eu consigo visualizar. Só que ela não está na qualidade máxima. E se eu mandar isso para uma outra pessoa, ela não tem no computador dela o arquivo original. Então, o que acontece? Não vai aparecer a imagem. Vai simplesmente estar vazio aqui. É como se não existisse a imagenzinha da placa. Então, para evitar esse problema, a gente vai vir nessa janelinha, nessa ferramenta de links. Se você não conseguir visualizar essa correntinha, você vai lá em cima, em janela, e abre links, tá? E aí, você seleciona qualquer tipo de imagem externa que você tenha. E você vai vir nesse menuzinho aqui e coloca aqui, ó. Imagens incorporadas. E aí, apareceu esse símbolozinho. Na hora que tiver com isso aqui aparecendo, perfeito. Agora, o arquivo faz parte do seu arquivo. Essa placa agora, ela está para sempre aqui no meu arquivo no Illustrator. Então, eu não vou ter problema. Vou mandar isso para uma outra pessoa e ela vai ter ali o arquivo. O arquivo vai ficar mais pesado. Então, é legal que você faça essa incorporação. Se tiver muita imagem para incorporar, que seja mais no final, na hora de fechar todo o documento. Você pode, inclusive, criar uma cópia, um backup aqui desse documento. Então, uma em que vai estar incorporado e outra em que esses arquivos, eles vão estar simplesmente linkados, né? Para ficar mais leve para trabalhar. Mas é importante que na hora de enviar, você tenha isso aqui incorporado. Então, confere na janelinha de links se estão todos com esse iconezinho, certo? Próximo ponto é se você tiver imagens com transparência, como no caso de alguns objetos aqui, ou gradientes, né? Como o próprio fundo aqui dessa ilustração. Pode ser que tenha algum tipo de problema na interpretação desses dados, dessas informações de transparência e gradiente, ao você mandar isso para uma outra pessoa. Então, para evitar isso, a gente vai rasterizar a imagem. Ou seja, a gente vai transformar o que é vetor em uma imagem em bitmap. Uma imagem fechada, que não vai ser mais possível editar. Para a gente fazer isso, a gente vai selecionar, então, essas imagens. Eu já tenho elas na mesma camada aqui. Na verdade, eu vou selecionar junto a de cada placa. E vou rasterizar tudo isso junto. Para fazer isso, eu vou vir aqui em cima, em objeto, rasterizar. Temos algumas opções que a gente vai usar. No caso, aqui eu estou com o meu documento em modo de cor de RGB. Então, documento para a tela. Se eu quisesse imprimir, vou cancelar aqui, venho em arquivo, modo de cor de documento para CMIC. Eu troco para CMIC e agora ele fica com as cores aí na impressão. Vou deixar nesse modo, tá? Então, voltei ali em objeto, rasterizar. Tem a opção aqui, modelo de cor CMIC, resolução alta. Dou um OK. E aí, a gente vai ter a conversão desses vetores em uma imagem em bitmap, uma imagem fechada, que não vai ser mais possível alterar. Você pode querer fazer um backup desse arquivo antes de rasterizar, antes de converter tudo em forma, enfim. É sempre interessante você ter cópias para você conseguir alterar o seu trabalho depois, se você precisar. Então, faça isso da mesma maneira que eu mostrei ali na parte de texto. Eu não fiz agora. Você já viu o caminho. Você já sabe como fazer. Então, estou terminando de rasterizar, demora um pouquinho o processo, mas está aqui. Está feito. Agora, se eu passo aqui a mão, olha só, isso aqui é tudo uma única imagem. Ele não é mais um arquivo editável, um vetor editável como antes. E isso vai preservar eventuais transparências e gradientes que eu criei. Bom, vamos lá. Próximo passo, em relação a salvar. É o último ponto, na verdade, que a gente tem aqui. Na hora de salvar, eu vou vir aqui em arquivo. Venho em salvar como e tem a opção de salvar como Adobe PDF. Vou botar aqui. Já tinha salvo uma vez. Vou botar o fechamento de arquivo 2. Salvar. Ele vai abrir uma nova janela na hora que eu boto essa opção. E você pode, agora, ter acesso a várias opções diferentes aqui. A gente não vai ver todas, mas eu quero mostrar algumas importantes. A primeira, já nessa tela mais geral, em relação ao padrão. Isso aqui é um padrão de compactação de PDF, de interpretação de PDF, que você geralmente vai selecionar esse primeiro aqui, PDFX1A2001. O que significa isso? É um conjunto de configurações que geralmente são bem aceitos, bem lidos pela indústria, por gráfica. Praticamente todo mundo vai ler bem esse formato. Então, você pode manter esse formato como padrão. Em relação à compactação, se você precisar reduzir a resolução, mas se você vai imprimir isso, geralmente você não vai reduzir a resolução. Você vai manter a resolução mais alta possível. Isso aqui pode ser interessante, trabalhar com marcas de impressora e também a sangria. Isso aqui te ajuda a você ter algumas marcas ali para saber se a impressão saiu corretamente, como a gente imaginava, tá? E tem outras opções de saída, algumas coisas mais avançadas, mas eu vou mostrar para você agora esse PDF com essas configurações que eu mostrei agora e vamos ver aqui como que ele vai sair no final. Quero mostrar para você agora a última parte, que é em relação ao momento de salvar esse arquivo. A gente vai vir aqui em arquivo, vamos salvar como, e aqui você seleciona, deixa eu até colocar no local certo, a gente vai botar aqui a opção de Adobe PDF, já está aqui selecionado, tipo Adobe PDF. Eu quero só usar a segunda prancheta, no caso, que é que a gente preparou. Vou botar salvar e ele vai abrir uma segunda telinha, porque essa telinha, ela te mostra várias opções que você pode precisar alterar. A primeira delas, nessa parte mais geral aqui, você vai selecionar o tipo de padrão de PDF de saída, né? No caso, você vai usar esse PDF X1A 2001. O que é isso? Basicamente, uma série de configurações de PDF, de padrões de PDF, em que você tem uma boa leitura aí pelas gráficas, enfim, pela indústria, que você vai receber esse teu arquivo. Então, geralmente, esse daqui, ele é bem lido pela grande maioria dos lugares, então você não vai ter nenhum tipo de problema se você fechar nesse formato, tá? Compactação, não mexe aqui, você não vai reduzir resolução, isso aqui é a qualidade máxima para impressão, não pode estar abaixo de 300 dpi, tá? Marcas e sangria, pode ser interessante você ligar essas marcas de impressora, que elas vão ajustar, vão te dar uma indicação se foi feita a impressão corretamente, se tem algum tipo de descompensação ali de cor, de posição, enfim. Liga também a sangria, afinal, a gente adicionou a sangria do documento, né? Questão aqui de saída, avançado, segurança, geralmente não vai precisar mexer muito, mas se você precisar, se dá uma olhada com calma nessas configurações. Vou salvar agora, então vamos ver ali o documento, como é que ficou? Ó, na hora de salvar, o que que eu tenho? Tá vendo aqui que eu tenho essas marcas da impressora? Essas linhas, elas me indicam onde vai ser o coste, então o coste vai ser aqui, vertical, aqui, horizontal. Tem algumas outras marcas, né? Mas o que eu quero mostrar é que agora eu tenho essa sangria que tá me dando essa margem de segurança, então tá vendo que agora tá, eu não vou ter problemas aqui em relação a que a gente conversou antes, tá? Aí tem uma série de marcas aqui, que são importantes para a questão da impressão, de verificar, enfim, alguns ajustes. E tá aqui, tá aqui feito o seu arquivo, pronto aí para ser mandado para a impressão. Então, recapitulando, o que que a gente vai fazer na hora de fazer o fechamento do arquivo? Em relação a fontes, faz o backup primeiro, depois converte as formas, né? Usando aquele comando Ctrl Shift O. Se você tiver gradientes transparentes, pode ser interessante você rasterizar, deixar isso fechadinho. Links, não esquece de incorporar as imagens para que elas estejam presentes no arquivo, e na hora de salvar, você vai usar ali o padrão PDFX1A2001 e adicionar marcas, adicionar sangrias e fazer testes de impressão. Não manda para imprimir logo, né, com, enfim, você ter feito nenhum tipo de teste prévio, porque se tiver algum probleminha e você mandou já para impressão em larga escala, não vai ser legal, vai dar ruim. Então, faz os testes antes e quando estiver tudo certo, você segue adiante, ok? Bom, espero que você tenha aproveitado bem e um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!